Bem-vindos, nerdistas e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. É o seguinte, dias 22 e 23, quinta e sexta-feira, às 8 da noite, tá? O horário mudou, era de tarde, agora é à noite. A partir das 8 da noite nós teremos o primeiro campeonato oficial de lobby fechado do Warzone. Então a Activision, ela tá promovendo este torneio agora e será lobby fechado pela primeira vez. Estou muito animado, nós teremos 45 trios e pro segundo dia passarão os melhores 25 trios e teremos um campeonato de Mini Royale. Então nós teremos em duas fases a eliminatória. Cara, a comunidade inteira, pensa em 43, 45 trios, a comunidade inteira vai estar lá. Os melhores trios do Brasil, os melhores streamers, os melhores jogadores profissionais. Certamente, eu não vou falar nem que o seu jogador preferido vai estar lá, porque quando a gente participa de um torneio desses de lobby fechado, não dá pra torcer só pra um, velho. É tipo, você muda de câmera, você torce pra aquele trio. Você muda de câmera, você torce pra aquele trio. Os caras são brabos demais. Aqui na tela, por exemplo, o monstrão tá aqui fazendo a sua aparição no campeonato da Justi, que foi um campeonato também de lobby fechado. E finalmente, a Activision mostrando que sente segurança no seu lobby fechado pra fazer torneios nesse formato, não fazer apenas torneios no formato Q-Race. Então, vamos ver o que vocês pensam aí. Deixa nos comentários o que você acha em relação ao torneio de lobby fechado, se você prefere o lobby privado ou Q-Race, né? Lobby público, com as questões de SBMM, com a questão de pontuação, com os ghosts, né? Vamos ver o que a comunidade pensa, o que vocês preferem. Mas esse torneio aqui tem tudo pra ficar na história, afinal de contas, ele é único, ele é incrível, ele é muito esperado, muito antecipado. Esse torneio certamente é um que a gente vai trazer pra história, seja na participação dos jogadores, seja na emoção da transmissão com narração e comentários. Caras, não percam, quinta e sexta-feira, 22 e 23 de abril agora, nós teremos o primeiro torneio da Activision de lobby fechado. Provavelmente esse formato vai se propagar para os próximos torneios. E eu asseguro pra vocês que todo jogador profissional, todo trio brabo de Warzone quer esse título acima de tudo, né? A galera poderia questionar os títulos de Q-Race, falando assim, ah, Q-Race não é jogo de verdade, ah, você pegou um lobby mais fácil, você pegou um lobby assim, assim, assado, isso e aquilo, é só correria. Agora é o jogo de verdade, agora é o jogo valendo. E nós vamos ver qual é o trio mais brabo, porque, cara, só vai ter trio cascudo no Warzone. E é aquele negócio que você fica com medo de colocar o pé pra fora do prédio pra fazer uma rotação, porque os caras são bons demais de bala. Então nós temos aí os campeões do SBT, All Stars, o Savitz, iNews e o Fodovski. Nós temos o Nano, o Slash e o Garcia, que venceram o último torneio da Just. Nós temos o GPG Monim Vieira, que venceram também a última batalha de streamers, que foram bem na última batalha de streamers. A galera aqui da PAI, eu tô até em cima do Dileira aqui, desculpa Dileira! Dileirão aqui, dando as suas balas. Nós temos, porra, quantos, né? Tony Boy aí jogando, Ninex com Dedé e com o Ritinho, Rayana, Pantera, tantos outros, velho. Eu certamente vou esquecer. Snafão com o Zigo, que ficaram, teve essa polêmica lá, eles ganharam o torneio da Just, mas aí acabaram desclassificados porque o Zigo não mandou as screens. Então, cara, tem muita coisa pra rolar ainda, velho. Tem muita coisa boa pra rolar. Tem a galera da Triforce, que tá sempre chegando aí, ficou top 5 também. Nos últimos torneios. Enfim, acompanhem, porque... Nossa, velho, esse aqui eu tô... Geralmente eu não faço vídeo, assim, só pra dar um aviso, né? Não tem nada de análise nesse vídeo. Mas, caras, eu preciso chamar a atenção de vocês pra esse acontecimento, né? Quem tá aí falando que o Warzone tá morrendo, isso e aquilo. Cara, nós estamos no primeiro ano de jogo, efetivamente. Nós estamos indo pro... A gente entrou no segundo ano, completamos agora há pouco tempo o primeiro ano de... Qual é a qualidade da Live do RZ? Nossa, que diferença em RZ, me ensina. E, assim, em termos de e-sports, a gente não tem nada ainda feito, né? A parte de torneios da Activision, quem faz é um time de marketing, com verba de marketing em questão de e-sports mesmo. Um brasileirão de Warzone, um torneio mesmo. Até por conta da pandemia não pode rolar, travou um pouquinho aqui, mas isso era no torneio lá, não é a minha conexão, não. A Live do RZ mesmo deu uma engasgada no torneio da Justin. Então só tem coisa, só tem a melhorar e só tem a ficar mais brabo daqui em diante, daqui pra frente. Coloca nos comentários o que vocês acharam, o que você espera que brilhe nesse torneio. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias no twitch.tv.com.ogro. Conte o exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. O que você acha usada no Facebook? Nosso conteúdo é diferente. O que você acha 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 que você acha. Transcrição e Legendas Pedro Negri